Quem testificou de Cristo em segundo Néfi? Na intenção de persuadir os homens a crerem no Redentor, Néfi ensinava regularmente as profecias de Isaías. Ele foi um pouco mais longe e incluiu os ensinamentos de seu irmão Jacó, que também testificou sobre a vinda de Cristo. Néfi não fez isso porque estava sem palavras. Ele o fez para cumprir a lei de testemunhas dadas, que requer ao menos duas ou três testemunhas em harmonia, sobre essa técnica o Elder Jeffrey Holland apontou, que é interessante notar que três pessoas testemunharam, não apenas das origens divinas do Livro de Mórmon, mas também da divindade em pessoa. Essas primeiras testemunhas foram Néfi, Jacó e Isaías, e não é por coincidência que seus testemunhos aparecem de forma tão evidente no início desse antigo registro. Os leitores podem ver nesse exemplo que o Livro de Mórmon é, em palavras e ações, outro testamento de Jesus Cristo. E agora você sabe o porquê.